Bom dia, bom dia rapaziada Mais um vídeo pra vocês aí, relâmpago prateado A gente tá indo ali no barzinho do Leandro Melo LM09 Assistir a corrida de MotoGP A gente tava indo pra Bertioga Tava em mais gente Só que tava muita chuva na serra Alguns continuaram pro destino final Mas a gente resolveu voltar Porque é muito perigoso A gente tá com pneu macio Pra ficar andando na chuva não dá não Então é isso Então vamos que vamos Aqui não pode ficar moscando muito Porque O cara rouba muito Só eu de macacão Se eu souberto que ia pra lá Eu ia de roupa normal, né Mas valeu o que? Vai forte E aí E aí E aí E aí E aí Ah, porra, hein? Nossa, a rua é tudo ruim Ah, porra, hein? Nossa, a rua é tudo ruim Ah, porra, hein? Vou pegar a enxieta aqui, no sentido de São Paulo A Porscheira Ah, porra, hein? Ah, porra, hein? Olha o radarzinho ali, 70 por hora Cuidado que é de frente, ó Ah, porra, hein? O Serginho acha que tá na pista, caralho? Ah, porra, hein? Ah, porra, hein? Cheio de pose, ó, cheio de pose, ó, Tarjinho, cheio de pose, ah, Tarjones, hein? Ah, que parou, ah, filhão Ah, ooo? Ah, 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 ah... Dá um salve pra câmera aí, moleque É nóis, caralho Como é isso, João? Aqui na Avenida dos Bandeirantes Tem que ficar meio esperto também, viu? Porque aqui eu vou te falar É nóis, cara 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 Achamos Nossa, do lado da feira